No dia 20 de julho vai acontecer na cidade de São Paulo a primeira corrida pró-sangue. O evento terá dois percursos, uma caminhada de 3 quilômetros e uma corrida de 10. Nós vamos conversar agora com o organizador do evento, Maurício Fragata. Olá Maurício, explica pra gente qual que é o objetivo dessa corrida. Olá Fernanda. Bom, o principal objetivo é divulgação da doação de sangue, de aumentar a exposição dessa divulgação para que mais pessoas sejam doadoras. O esporte tem como uma das ferramentas a qualidade de vida e fator fundamental para poder doar sangue. Então a ideia nossa é que a gente tenha mais pessoas, a gente consiga convencer, trazer mais pessoas para serem doadoras. Como que surgiu essa ideia? A pró-sangue nos procurou, a gente mexe com o evento esportivo e a pró-sangue nos procurou com a ideia de fazer algum evento e a gente sugeriu a corrida e caminhada, que é um evento democrático. Qualquer um pode participar, na verdade, né? Para sair correndo e caminhar não precisa de nada, né? E é um esporte que, principalmente em São Paulo, já tem muitos praticantes. Então é uma forma rápida, democrática e boa de atingir o público que a gente pretende. E como que funcionam as inscrições? As inscrições são feitas somente pelo site www.corridaprossangue.com.br e lá você consegue fazer. O valor das inscrições é R$ 60,00. O valor das inscrições, na verdade, é R$ 75,00, mas a gente está um valor promocional até bem próximo da data da prova, de R$ 60,00. São 10 km de corrida e 3 de caminhada, como você falou. E tem meia entrada, meia inscrição para a maioridade. Certo. E até quando que as pessoas podem se inscrever? As inscrições vão até dia 18 de julho, que é dois dias antes do evento. E no dia 18 e 19 vão ser feitas a retirada do kit, da prova, que a gente ainda vai divulgar no site do evento. E no próprio Facebook da ProSangue, a gente vai divulgar o local e o horário da retirada de kit, mas vão ser no dia 18 e 19. Está ótimo. Muito obrigada pelas informações. Obrigado a vocês e participem. Sou a Fernanda Mizin, para o Canal da Saúde. Música Música